Oi malta, bem vindos aqui a mais um vídeo, hoje andamos, vamos andar, não andamos, vamos andar aqui com o amigo Leandro, podes dizer olá? Como é que é pessoal? Tudo bem? E ele trouxe um carro que hoje, mais do que o conteúdo para o canal, que eu gosto sempre de fazer, isto é uma curiosidade pessoal. Se vocês seguem as minhas redes sociais, viram que eu há uns tempos publiquei para a malta me dar assim uns lá-mirés sobre os Golfs GTS, como é que era, a fiabilidade, a autonomia, a pilhas, etc. E pá, e é um carro que tem alguma curiosidade. Aqui o amigo Leandro mandou-me mensagem, dizia pá, se tens curiosidade, eu tenho um, vais andar e vês. Mas já não está original, a gente já vai a essa parte, mas ele disse-me no e-mail que eu vou gostar de andar nisto, porque isto fez cavalos. Pai, olha, posso dar aqui só um cheirinho? É uma introduçãozinha, se eu carregar ele faz o kick down sozinho? Faz, é, logo a fundo. Logo a fundo? É, pega fundo. E aí há? Ui, é sério, isto também é bom. Temos aqui um carro a pilhas, que quando vem com o motor a gasolina, está fixe, meu. Bem, vá, fica por aí, que aqui o amigo Leandro já vai dizer o carro que é, o que é que fez, o que é que não fez, porque é que ele sai assim, não é? E eu vou matar a minha curiosidade, vou saber aqui algumas coisas do GTE. Não é um GTI? Não é um GTD? É um GTE. É um GTE. Vá, fica por aí. Vá, fica por aí. Então, amigo Leandro, olha, obrigadão por teres trazido aqui o teu GTE, GTE, e agora diz-me uma coisa, porquê um GTE? Porquê é que não optaste por um GTE, que também é económico, por um GTI, que também anda, porquê um GTE? É um GTE, ponto número 1 no Optac, porque já escalava o preço, para aquilo que andava a procurar. É, é expensive. E o GTE, eu já estou um bocado farto do gasol. Tinha um carro a gasol, ou era? Tinha um carro a gasol, eu tinha um Bora, um PD130. Diz-me, Coupec base, não. Coupec base, que receita base, como se chama a dizer. Mas o Bora, vendeste ou ficaste coisas? Vendi, vendi. Eu queria ficar com ele, mas depois não tinha onde o pôr, ia-se estragar mesmo. Foscas, isto é uma ganda sarta, meu. E é silencioso, meu. Não tem o famoso downpipe da moda, mas... A gente se sente... Ok, e de troca rápido. E troca rápido. Sim, não há nada mesmo mais rápido do que o TSG. Não, e troca muito rápido. Olha, e este carro? Tu procuraste muitos, achaste logo isto à primeira? Eu andava a ver carros. Mesmo GTIs, não dava a ver, GTIs, GTDs e GTEs. Eu gosto do Golf 7, é tipo, para mim é o Golf mais bonito que saiu. Não, o carro é muito bonito, a gente dava a falar isto ali fora. Mas depois lá está, senão o GTD, não, metido de parte, a gasol era mesmo para esquecer. GTI, a GTI era caro, depois dia-a-dia de GTI só em gasolina e estava lixado. Bem, estive a ver o GTE, mas há pouca coisa sobre o GTE, pelo menos em Portugal. Pois, é que eu naquela altura, que me despertou a curiosidade do GTE, meti lá aquele tópico e lá tive umas ideias mais de como seria o carro. Comecei a ver mais reviews, mais reviews de ingleses, porque aqui em Portugal é muito difícil arranjar reviews. É, mas manda logo abaixo, mesmo que tu não revisas. É, o gás manda, ele manda. O modo elétrico, agora que andas com o carro, usas muito ou isto é para esquecer e andas sempre a gasolina? Não, o modo elétrico, eu por exemplo para o trabalho é sempre elétrico, vou para o trabalho elétrico e venho elétrico. Pá, tenho a possibilidade de carregar no trabalho, então para mim é uma mais-valia que pronto, sempre poupa essa guita no final do mês. Sim, carregas lá, e ele carrega em quantas horas? 3 horas, se tiver para aí, se tiver mesmo no fim, até encher é para aí 3 horas. Na ficha normal. Tomada normal, como se fosse em casa. Ainda tens a hipótese de carregamento mais rápido, certo? Do rápido, já. E aí carrega em quanto tempo? Eu não tenho a certeza, mas eu acho que eu moro aí uma hora, uma hora e meia. Ok, e faz aquelas 3 horas, 3 horas, 30 km? Ele aí marca 40, a marca diz 50, ele marca 40. A marca diz 50, aqui marca 40, mas faz 30. Mas faz 30. Boa! Ele faz 30, ele não faz mais 30. Ah, se for a direita, se calhar faz um bocadinho mais. Nossa, o carro é fixe, o carro é grande mesmo. Ah, andando de elétrico, quanto é que ele te faz de velocidade de 100% elétrica? Em esmagar a fundo. Ah, ele a partir dos 130 não dá mais. 130? Eu coloquei aos 130, já. Coloquei aos 130. Ok, e se tu quiseres andar mais, tens tu que passar pelo... Tenho de passar, já. E a gasolina, supostamente, ele também está limitado aos 230, mas já não está. Já não está, mas é, a gente já lá vai, a gente já lá vai. A origem é 204 cv, certo? 204, exato. Tu disseste-me que me diste o de origem e ele deu-te um pauzinho mais. Ele deu mais um bocadinho e o rapaz da MB Power me explicou foi que com a gasolina 98 faz logo diferença. Então ele me deu mais um bocadinho. Deu quantos? À volta dos 220. 220 cv, 100% original, como foste pescar. A primeira coisa que eu comprei o carro, tinha logo na cabeça de reprogramar. Olha, a nível de performance a curvar, achas que o carro é um GTI disfarçado? É um GTI um bocadinho mais pesado. Eu nunca andei num GTI, mas também pelo que o pessoal fala e pelo que já experimentei no carro. O carro segura-se bem, também já tem 4 pneus fixos. Quais as pneus tens? Tenho os Goodyear, o Zeagle F e o Super Sport. Ele assim, se a gente, ele vai a carregar? Como a gente está a gasolina ou...? Ah, esta velocidade ele não está a carregar, só está mesmo a manter. Ok. Mas tu tens aqui a opção de ele ir sempre a carregar, certo? Sempre a carregar, já. Se eu vir, estou a ficar sem autonomia, meto a carregar. E notas muito no consumo, pois? Um bocadinho, já. Se calhar só para os 9 litros e tal. Ele assim, se andares normal, o modo GTE normal, bebe-te umas médias de 5 litros. A sério? Já. O modo GTE é sempre a gasolina, certo? É. Não, é a gasolina combinado. Combinado, já. Tem sempre ali o auxíliozinho do elétrico. Ok. E faz de 5 litros? Faz de 5 litros. Lá está. Foi isso que eu pôs quando andei a ver a diferença entre GTI e GTE. Foi essa. Foi o meu dia a dia. Mesmo modo de, pronto, a gasolina, digamos assim. Faço os bons consumos. Não estou a fazer nada. Ou está a trocar. E já, já vou para a gente final. Meu, se eu já gostava do carro, agora ainda fiquei mais interessado. E se eles já eram caros, agora a malta vai ver o vídeo. Vai começar a caçar eles. Não vai esperar. Porque este tipo de conversa que a gente está a ter aqui é o GTE a ser usado. É. Estás a ver? É o que se acha pouco na Netna. Pá, isto de elétrico basicamente não é nada. Vais escrever. É. Que top, meu. Que top. Tens as e-back. Tens as e-back. E eletrónica. E eletrónica. E eletrónica. E eletrónica. E eletrónica feita. Estavas-me tudo dizendo na MB Power. MB Power. O carro só tem um remap. Não tem downpipe. Nada, nada, nada. Aliás, não pode ter porque o carro mal se ouve, não é? Não sei se vocês aí têm a perceção. E o que se ouve mais cá dentro eu acho que nem é o barulho nem é tipo verdadeiro. É uma cena que eles fizeram na Volkswagen. Para dar emoção. Ya. Para dar emoção. E ele deu-te quantos cavalos lá? 272 cavalos. Com 460 a binária. Um remap só. Só remap. Se metermos aqui um downpipe e mais uma coisinha a outra, vai aos 300 cavalos quase. Vai aos 300 cavalos, já. O gajo manda logo abaixo. Eu agora carreguei a terceira e a terceira já estava um bocadinho subida, mas assim ele manda logo abaixo. Ele vai, ele faz. Agora carregando aqui neste botão ele fica 100% elétrico, é isso? Exatamente. Mesmo que eu esmago a fundo ele nunca liga o motor a gasolina. Andamos 100% a pilhas. 100% elétrico. Temos autonomia para 27. Acreditas nestes 27? Se puxares a fundo não. É. É só pilhas. E até se ouve. Se eu agora der o clique no pedal, olha. É. Vai pescar. Está nem sem nós numa. Vai pescar. Ele até é um cliquezinho de nada. Estás a ver? É um cliquezinho de nada. Que faz logo com que ele passe de gasolina, de elétrico para a gasolina. Para a gasolina. Exatamente. Assim é pilhas. Estamos aqui a chegar à Alemanha e vamos fazer uma coisa. Vamos para lá elétrico. E para cá a gasolina. Isto é 100% elétrico. 100% elétrico. Ele dá um sulavão que é tipo a peça que é trocar de mudança. E é. E é? É estranho. É estranho. Eu disse, é o mesmo. E é melhor. Ele chega aí e não pode dar mais. E há? 135. Ele diz assim. Pronto. Eu vou ao fundo sem o clique. Ok? Porque se eu der o clique ele vai ligar o motor a gasolina. É. Muito fixe. Muito fixe mesmo. Olha que eu já filmei aqui carrinhos. Que eram vargados por isto. E ditos carrinhos. Desportivos. É. E vamos aqui na boa de ar condicionado ligado. Não se passa nada. Não se passa nada. Não se passa nada. A nível de interior. Pronto. Não é que a malta já não. Porque é um Golf. Com todo o seu luxo de um Golf. Todos os Golfs são bastante encenorizados. Desta geração então. São brutais. Encenorizado. A gente mal ouve o motor. Padrão. Quadrado dos GTIs. Já é conhecido. Só que em azul. Pronto. Que é o GTI. Sim. O carro está todo bordado a azul. Seja os logotipes. Maxilas. Travão. Aqui o bordado do volante. Dos bancos. Manete de mudanças. É o chamado. O azul do GTI. É o azul. E pronto. E pronto. É um carro. Isto à noite também acende aqui um ledzinho aqui. Um ledzinho aqui. Há uns ledzinhos de lado. E nas portas por baixo. Mas já à noite é que acende. Fiquem bem. Fiquem bem. Não há mais nada acrescentado. Está feito. O GTI é um carrinho à maneira. Uma cena diferente aqui no canal. Pilhas e gasolina. Uma eletrónica. 272 cavalos. E 460. Já estava baralhando. 270 cavalos. 460 de binário. Com uma eletrónica. Ponto. Mas pronto. É uma eletrónica boa. MB Power. Tem provas dadas. Que já dá muitos anos. Não falha nas eletrónicas. Pá. Da minha parte despeço-me. Fiquem bem. Um grande abraço. E 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 um grande abraço. É de escrever os vídeos. É de escrever os vídeos. Está com o gajo acaba com o gajo. Bem malta. Com a devida autorização do dono. Vamos encerrar aqui com um arranquezinho. Final. No modo GT. Posso? Piso a fundo. O gajo é controlar. Está a escrever. Já. Estava a controlar ali. Com o traço. Top. Rápido o carro. Olha que o carro surpreende. 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 O gajo. 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 Tchau, tchau.